Música Malta do aço, vamos iniciar aqui mais um vídeo no canal Temos um carro, não pela potência, mas por ser raro, diferente e turbo, se é turbo já a gente gosta Vamos ter aqui um charade, GT-TTT-Ti E aí, Clever Man Música Ora malta, bem vindos aqui a mais um vídeo, andamos aqui com o amigo Daniel, que já me esqueci o nome dele O que é que me trazes hoje, me dá a marca, o modelo... É um Daihatsu, um charade, GT-Ti, de 993 centímetros, é quase mil Três cilindros, a cada três carros dá para fazer mais um É só para um Exatamente É um carro muito legido É pá, é um carro... Isto é de que ano? É de 94 De 94 Exatamente É pá, é um carro muito divertido Então não é, e é um motorzinho pequeníssimo 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 Arranca a terceira Arranca a terceira e estraga câmaras Olha Se tem um short shift Umba Fuzgues Se tem um short shift Umba Fuzgues É melhor desistir É isso Já filmei tantos carros, tantos cavalos Estou perguntando a começar a colocar Olha, sabes o tamanho disto? Ou é uma coisa que não sei? É pá, não De dimensões não sei Se é porque é pequenino A gente estamos a dois dias Exatamente Se é porque é pequenino É... É muito... E perdemos a câmera outra vez Não, o carrinho é pequenino E é económico nas lavagens Porque um gajo gasta pouca moeda Gasta só... Só um euro Exatamente Um euro lava-te o carro todo Vai gajo Afinal ele está a curtir É... É... Seuiro É... Vista da bagunela Às vezes Nau Tchau, tchau.